E agora há pouco nós falamos da educação que é a pior do país aqui no estado do Mato Grosso, agora vamos falar das estradas. Depois da pressão dos prefeitos, o governo finalmente chegou a um acordo com as prefeituras e lançou um programa emergencial para recuperação das estradas e pontes de Mato Grosso. As ações serão em conjunto com as prefeituras, mas não devem resolver os problemas das rodovias estaduais. O desafio será recuperar quase 4 mil pontes e deixar em condições de tráfego 33 mil quilômetros de rodovias que estão em péssimas condições. As rodovias mais parecem um queijo suíço. Há um buraco atrás do outro. Falta segurança nas estradas e paciência para os motoristas. Quase que duas, três vezes por semana vem para cá, sabe? É pneu que desloca, é roda que entorta, amortecedor dos carros que estraga. É muito perigoso, a gente já teve vários acidentes aí, a gente já presenciou acidentes aqui e agora está todo desburacado. Tanto já teve acidente feio aí por causa desse buraco, né? Desvio de buraco, vai desviar, pega num carro. Fora o prejuízo também material que se você notar na estrada mais tarde, a faixa é 4, 5 carros, toda vez a gente passa na estrada aí, quebrado, pneu, roda, estourado, tudo. A safra de soja ainda nem começou, mas as rodovias de Mato Grosso já tem problemas de sobra. São 4 mil pontes com problemas. Em algumas regiões estão completamente destruídas, como esta na cidade de Colniza, na região noroeste do estado. Aqui, a passagem de um lado para o outro do rio só pode ser feita através de balsas. Esta outra ponte fica na MT 358, em Tangará da Serra, na região centro-oeste. Aqui, os motoristas se arriscam ao tentar atravessar a ponte que está caindo. E vai chegar o tempo da chuva, isso aqui está do mesmo jeito. Acabando com o carro lá, os caminhões não têm condição de andar. E as pontes são apenas alguns dos problemas. A Confederação Nacional dos Transportes divulgou uma pesquisa que revela que Mato Grosso tem as piores estradas do país. São 30 mil quilômetros de estradas, mas apenas 5 mil estão asfaltados. Os dados mostram ainda que 80% das estradas estaduais estão sem estrutura nenhuma. Quem sofre são os motoristas, que ficam presos em engarrafamentos gigantescos. Quem se arrisca muitas vezes fica preso em atoleios. Uma dura realidade para o estado que mais produz no Brasil. O governo reconhece as dificuldades e diz que pretende investir 60 milhões de reais como medida de emergência. Infelizmente, as estradas de Mato Grosso sofreram com a falta de investimento, com o investimento mal feito, com a falta de fiscalização, com a falta de cuidado com as nossas rodovias. Rodovias, tanto pavimentadas quanto não pavimentadas de Mato Grosso, hoje, figuram em um último lugar em estado de conservação. Se a gente tivesse um ranking de pontes, eu tenho certeza que também estaríamos em último lugar, porque a grande maioria das nossas pontes são também de madeira. Há algum tempo, mas o compromisso que a gente tem com o governador é que até o carnaval a gente consiga fazer toda a baixada, toda a região turística aqui de Cuiabá. E também atenda as principais regiões aí do interior que tem situações, principalmente de safra, agora entrando nos próximos dias. 87% das estradas do Mato Grosso não tem acostamento. No estado, onde as estradas são o principal meio para o escoamento de toda a produção, mais da metade das rodovias asfaltadas estão, assim, em péssimas condições para se trafegar. Estradas ruins aumenta o consumo de combustível e também os riscos de acidentes. À beira da estrada, esta família espera por socorro. O carro onde estavam saiu da pista depois de bater num buraco. Na verdade foi tentar desviar buracos e a gente, como não tem nenhum acostamento nem nada, quando você desvia, você não tem para onde correr, você entra... Não, e fora que a gente aqui, o SAMU chegou para atender a gente e quase que também sofre acidente com o SAMU e outros carros que vinham. Essa rodovia aqui precisa de mais acostamento.